Jogando no Mineirão, Cruzeiro e Guarani. Alberto lança, Paulinho domina, cruza e Marcelo faz o nono gol dele no campeonato. Cruzeiro 1, Guarani 0. O Cruzeiro jogou o primeiro tempo com a camisa azul, o segundo tempo com a camisa branca e deu sorte. Dinei marcou o segundo. Vitória do Cruzeiro, 2 a 0 no Guarani. Cruzeiro e Palmeiras tem 22 pontos. O Palmeiras pega o Juventude, o Cruzeiro o Flamengo e os dois decidem quem vai ser o campeão.